Nem só de gente pelada vive os estudos de um artista que quer realmente dominar o desenho da figura humana. Então, a dica de hoje é que você consiga também reservar um tempinho pra estudar fotografias onde o destaque não tá ali no corpo necessariamente da pessoa, mas no corte e costura, no caimento e o modelo das roupas que elas estão vestindo. Pra muitos personagens, toda aquela estrutura anatômica vai ficar coberta por um monte de roupas que precisam ser tão interessantes e bem feitas quanto aquele abdômen trincado que você já treinou como faz. Tirar esse tempo pra prestar atenção na origem de cada dobra, de cada roupa e como simplificar essas formas. Tudo isso vai acabar virando experiência que vai transparecer no seu trabalho depois se deixar seus personagens mais interessantes. Pra mais dicas como essa, se inscreva aqui no canal Brush Rush.